Episódio passado, o City reencontrou o caminho da vitória com duas vitórias pela Premier League, porém empatou contra o Atlético de Madrid e com isso a gente ficou em segundo lugar no grupo da Champions League e depois acabou tendo uma derrota contra o West Ham. E hoje temos uma novidade interessante, família. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. O Luquinhas chegou a 87 classificação geral e está ali com a sua setinha brilhando, ou seja, ele está em evolução. Está quando está brilhando porque ele está evoluindo. Ele estava com 86, veio para 87 e, mano, com isso ele já é um dos melhores do elenco, tá? Se bem que esse elenco aqui é muito brabo, né? Tem o Haaland com 94, tem o Doku com 88, o Foden com 89, tem o De Bruyne também ali com 91, mas a gente já está num patamar assim muito alto de classificação em geral, o que é bom. E a gente tem jogado bem, a gente é o artilheiro da Premier League. O que está faltando é o City fazer os gols, é isso. Pra começar hoje aqui, a gente tem o Borne Malfe fora de casa, o Borne Malfe está lá embaixo. Vamos ver se a gente aproveita a situação deles na tabela e a gente traz a vitória pra casa. Bola rolando, hein? O time deles está avançado, olha aí, mano. Vou fazer uma pressão aqui? Se a gente roubar essa bola, já é de cara pro gol. Ai, ai, ai! Não é possível. Acabei de falar, o time deles está avançado, não sei o que lá, os caras vão e já marcam o primeiro. Início muito bom do Borne Malfe e muito ruim do City, né, mano? A zaga foi muito mal. Olha onde está o Rubem Dias, camisa 3. Foi dar o bote lá em cima, ele sai da zaga, o time fica desorganizado, 1x0 pra eles. Vambora. Já bola lá no lateral direito, ele vai chegar? Ele faz o lançamento, o Haaland, ajeita no Lucas, tentou ajeitar, né? Ajeitou ali pro Dominic. Caraca, ele ficou com a bola ainda, mano. Inacreditável, cheguei roubando. Ah, juizão, para! Que isso, amarelou? Tá maluco, até o Foden ficou pistola. E agora vem de novo com o Kluivert, botou na frente, tem o lateral, ela tá marcando. Boa, boa! Vamos girar essa bola. Vamos tocar mais rápido, vai lá, vai, Ducu. Leva, leva. Tem lá no lateral, lá passando. Vamos puxar aqui o meio. Vem Tabela. Já, boa bola no Haaland. Vem o Lucas, vai tentar o chute, na hora do chute foi travado. Haaland brigou, a bola tá meio que ali no meio da área, tira dali. Ó o domínio do pai, hein? Calma. O cara não tá deixando o livre não, pô. Tão marcando bem. Tive que lutar pela bola, a gente consegue ficar com ela. Foden. Toca a bola. Foden. Tentou o passe. A bola sobe pra gente, vem o chute pra fora. Na melhor chegada do City até agora. O City começa a melhorar na partida. A gente teve sorte que o passe do Foden foi desviado, ó. E aí ficou na medida pra gente avançar, só que o chute foi pra fora. Boa. Haaland, Foden de novo. Ele solta no Lucas. A bola vai, a gente briga. Ai, caramba, velho. Bora, o City já começa com o tempo indo pra cima. Vai lá, Ducu, ó. Dá a opção pra ele, pô. Lucas, já toca no meio. Domina meio mal. A gente fica com a bola, tem um Haaland no meio. Haaland tá muito marcado, briga pela bola, ganha. Toca no Foden. Foden demorou. No que ele dominou, ele foi desarmado. Era pra ter tocado de primeira, ou chutado, cruzado, sei lá. O City tá em cima. O City quer empatar o jogo. Passa errado. Calma. Ah, mano. Ó o Haaland. Vamos dar opção aqui. Foden. Lá na linha de fundo. Fez a finta. Ah, não tá encaixando o drible, mano. Os caras tão bem na marcação. Agora tocou de qualquer jeito ali também, né? Vamos lá. Vai o Haaland brigar, não consegue. Vai voltar pra quem? Ducu. Vai tocando a bola. Perde de novo, mano. Perde. A gente vai perder o jogo, velho. A gente vai perder esse jogo. Olha o Foden. Recebe. Toca atrás. O time vai tentando. Boa bola. Traz. De Bruyne. Foden. Vai chegar no Haaland. Vai chegar o Lucas. Tira a zaga na hora. Impressionante. A gente pressiona demais. O Burnemouth não consegue. De Bruyne. Domina bonito. Sai o Lucas. Nossa, mano. De novo o De Bruyne. Agora dominou mal a bola. Falta neles. Na verdade foi falta para o City. E aí é o gênio De Bruyne na bola. Toca atrás. Bola. Eee. E aí não. A gente consegue salvar. Toca errado o De Bruyne. A gente consegue escapar. Toca lá. Vai. Vem no Lucas. Ele traz. Leva. Desarmado. Desarmado. O City perde o jogo, mano. A gente tomou um gol. E o City pressionou o jogo inteiro. A gente não conseguiu fazer gol. Eles se defenderam muito bem. Mas muito bem mesmo. Eles fizeram o gol deles e ficaram na retranca. O jogo todo. Inacreditável. Derrota ruim para a gente. A gente cai para a sexta posição. Ver o Arsenal abrir cinco pontos. A gente tem que acordar no campeonato. A gente tem perdido alguns jogos que não pode perder, mano. Esse aí era uma vitória certa. E agora a gente vai pegar o Overhampton. Overhampton que está na décima posição. Só que o jogo é na nossa casa. O problema é que vai ter jogador cansado. O time está um pouco cansado. Mas, cara. Nosso time é bom. Tem que fazer gol. Esse é o problema no City, né. O City, mano. Massacre os adversários. E não consegue transformar esse massacre em gols. A gente tem que fazer essa chave virar. E olha, está nevando, velho. Vamos lá, City. Já vem o time. Lucas já toca no folding. Boa bola. O que ele vai fazer? O seu folding segura. Bola para o Lucas. Deu uma pedalada. Escapou para a esquerda. Tenta o chute colocado. Golaço. Gol. Já chamando a responsa. É isso. Já chamando a responsa no início do jogo. Mano, a gente deu uma pedalada. E deixou o marcador. Perdido. O cara precisava de um GPS para achar a gente. Aí, ó. Deu duas pedaladinhas. O cara... O que aconteceu aqui? E aí, mano. O goleiro não acreditou que a bola ia no gol, né. O goleiro meio que... Ah, acho que a bola vai para fora. Mas a bola vai na trava e entra. 1 a 0 com o gol do homem. Olha lá. Pedaladinha. Escapa para a esquerda. E aí, a curva mágica para fazer o gol do City. Boa, Haaland. Tem o Doku passando. Tentei botar na frente. Foi um passo estranho, né. Não foi bom. Já veio o City de novo, Doku. Ó, Lucas. Vai brincando aqui. Deixa o cara perdidinho. Vamos dar uma irritada nele. Vai. Ó o Doku. Faltando o Lucas. De novo a pedaladinha. Às vezes falta um pouco de força para a gente, né. A gente consegue driblar. Daí, na hora de botar na frente, acaba perdendo no físico. Boa girada. Agora deu um empurrão. Ah, Doku atrapalhou a gente. A gente consegue ficar com a bola ainda. Vem o City. Lucas. Fala com o Rodri. Rodri tra... É o Folden. Ele vai levando. Olha o... O Haaland, mano. Eu atrapalhei ele agora. Não dá nem para falar. Eu atrapalhei o cara. Boa jogada. Folden. Vem o Lucas de novo no cantinho. O Haaland agora me atrapalhou, velho. E esse é gol, eu acho, pô. O Haaland ficou na frente e levou um chutaço, mano. Ele mais atrapalha do que ajuda. Essa é a verdade. Calma. Toca lá no Haaland, ó. Isso. O time vai trabalhando. Vai pressionando o overhampton. Já era para estar mais de 1x0. O que eu falo para vocês? A gente não aproveita. Calma. Dá uma seguradinha. Toca aqui. De Bruyne. De Bruyne sabe o que faz com a bola. A gente toca para o... Ai, vai, 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 vai. Olha a chegada. Que isso. Quase. Jogada boa. E é isso que cantei. Vem jogada curta. De Bruyne. Bola no chão. Olha o lançamento na área. Cabeçada para fora. É impressionante como o segundo gol não sai. Vai, Folden. Folden. Foi boa. Lançou para o Haaland. Bolão. Haaland pode bater. Ele vai bater firme. Na trave. É impressionante. De Bruyne. A gente consegue dominar a bola. Briga. Ai, ai, ai. O que eu falo para vocês? O City é alérgico ao segundo gol no jogo, mano. O time faz 1x0 e não consegue fazer mais. Bateu para frente. A bola está em jogo. Passamos na frente. Protege. O cara tentou. Eita. Foi falta não? Eu não consegui virar. Olha a falta cobrada. Vai sobrar ali para eles ainda. Roubamos. Não sei se vai ter pique. Ai, cara. Esse maluco aí está chato, velho. O que é isso? O cara corre para caramba, mano. Olha a chegada deles. Vai sair o goleiro. Ele bateu. Pegou Ederson. Uma partida que estava fácil. E o City deixa complicar de novo. Como sempre, cara. Impressionante. O time é alérgico a mais de um gol de partida. Faz um e acaba. Tem um azar danado. Bola na trave. Pressiona. A bola não entra. O goleiro adversário faz milagre. E já era para ter acabado, hein? Cruzamento. Tira. Acabou-se. 1 a 0. Salvador. Três pontinhos para a conta. Com a vitória, a gente fica na quinta posição. São 33 pontos. O Arsenal continua vencendo. Arsenal, estamos de olho, hein? Calma que tem muito jogo ainda. E olha, saiu o prêmio de melhor jogador da Ásia. E quem ganhou foi o Matheus Sávio. Que doideira. E olhando o calendário, agora a gente vai pegar o Nottingham Forrest. E agora também saiu o prêmio de melhor jogador da América do Sul, Jarlan Barreira. E bom, não pense que o Nottingham está mal, tá? O Nottingham está na quarta posição. Olha isso, mano. Com 33 pontos. Então, o jogo ali, ó. Diretaço pela briga ali, pela quarta posição. Terceira, talvez. Jogo muito bom. Mas como está acabando a temporada lá no Brasil. Vamos dar uma espiadinha lá, então, no Brasileirão. Como ficou? O Botafogo, então, foi o campeão brasileiro. 75 pontos. O Vasco em segundo. O Bahia em terceiro. E o Flamengo em quarto. Depois vai o Red Bull Bragantino. O Grêmio. O Fluminense. E uma galera ali na meio da tabela. E quem caiu? Não! Meu Deus do céu! O nosso Criciúma do Orte, mano, caiu. O Criciúma, caramba. Cai para a Série B. Um dia a gente vai ter que voltar para esse Criciúma para ajudar eles de novo, hein? Décima sétima posição. Cai para a Série B. Atlético Paranense, Cruzeiro e Chapecoense. Vamos lá. O Patrick de Paula foi o melhor jogador. O Watson foi o artilheiro. Patrick de Paula, líder de assistência. E o Arthur Jorge, melhor treinador. Deixa eu ver aqui quantos gols o Watson fez. 24? Que isso? O que o Watson não está jogando assim na vida real? O time da temporada também está aqui. Vários jogadores de Botafogo, Vasco, tem Flamengo, Fluminense, Bahia. Copa do Brasil a gente tinha visto, né? Quem ganhou foi o Grêmio em cima do Vasco. E na Libertadores, quem levou foi simplesmente... Vamos descobrir agora que foi no lugar errado. O Danúbio. Caramba, o Danúbio ganhou do Atlético Mineiro, mano. Que doideira. Artilheiro foi o Maurício do Inter. E na assistência foi o Martínez do Libertar e o Alan Patrick do Inter também. É, rapaziada. O Fogão foi campeão aqui no jogo, hein? Será que vai rolar na vida real? Bom, a gente vai assim para o jogo, tá? Os jogadores mais cansados. Vamos ver se a gente sai dessa sina de um gol por jogo. Um a zero sofrido, né? Que não era para ser sofrido, que o time joga bem. O time constrói para ser um resultado maior, mas não sai desse um a zero safado. E aí, bola rolando. Vamos ver se a gente não toma aquele gol no início de novo, né? Aquele gol bobo que a gente tomou no jogo... Dois jogos atrás aí. Vem já o time. Calma. O cara já veio nervoso ali e já tive que soltar a bola. City já tentando aqui a melhor jogada. Segura. Toca atrás. Boa bola no De Bruyne, na verdade. Vem o time. Olha o Haaland. Haaland dominou mal. Tentou chutar o adversário também ali todo atrapalhado. Olha o De Bruyne. Tocou bem no Doku. Agora o Doku tocou bem no Lucas. Achou o Haaland. O Haaland estava impedido. Não é possível, Haalandinho. Nos ajuda, cara. Mano, se a gente recupera essa bola, pode ser bom. Ai, tocou. Conseguimos escapar do primeiro. Tem que soltar a bola. Boa bola no De Bruyne. Vai, De Bruyne. Tocou atrás. Holden. Lucas. Falta no De Bruyne. Boa jogada. Escapa pra esquerda. Vai tentar o chute travadaço. Olha o cruzamento. Vai alguém. Vai alguém. Boa, Philips. Olha o De Bruyne já carrega. Segundo tempo. O City quer fazer o gol. Quer a vitória. Ai, tem que soltar a bola, mano. O Haaland ganhando o Folden. Folden fica a bola. Boa jogada do Folden. Vambora. A gente leva pra esquerda. Dá uma olhadinha. Tenta mais uma finta. Segurei demais. Foi o cruzamento. O que é isso? O que aconteceu ali, mano? O Ederson tava fora do gol? Entendi. Peraí. Vamos ver o que aconteceu aqui. Não entendi nada. O cruzamento. O Ederson tava fora do gol. Cara, que gol estranho. A gente nem tem certeza se a bola entrou ou não. Agora, o que o Ederson estava fazendo fora do gol? Não saberemos. Vamos ver aqui. Cabeçada. Entrou. Caraca, que golzinho, hein? É, o City não consegue ter uma consistência, né? Perde, vence duas. Aí, pô, perde mais uma. De Bruyne. Boa bola no... Não foi boa bola no barco. Tá todo mundo errando, mano. Tá todo mundo errando. De Bruyne. Os caras bons tudo errando. Mais um passe errado. Meu Deus do céu. Cara, que jogo horroroso o City. Um dos piores do time na temporada. Vem o time passe errado de novo. É muito passe errado. Calma, time. Vamos. Vamos tentar o empate pelo menos. Vai. A gente tem time pra isso, pô. A gente traz o primeiro aqui. Vai levando. Não vai dar pra driblar mais um. Tem que tocar a bola. Boa. Aí, o De Bruyne. De Bruyne. Lucas. Vai tentar o chute. Salva o goleiro. O Bobiachi foi a nossa única finalização do jogo. O City não tinha finalizado, eu acho. Caramba. Boa jogada. A gente solta o pé mesmo. E o goleiro foi catar no ângulo. E é escanteio. Vem o cruzamento. Tira lá. Vai ficar com quem? Deixa a bola sair, não. Ah. Mais uma derrota. Perdemos pro quarto colocado, cara. A gente tá disputando posição ali. O City tá bobeando demais. O Guardiola tem que acordar, mano. Esse time não tá certo. É, e a gente achou que a gente teria vida fácil no City. Mas não tá acontecendo isso. O Arsenal continua vencendo. Já tá quase 10 pontos à nossa frente, mano. Que isso, City. Que isso. E olha como as coisas passam rápida também, mano. A gente acabou de chegar no City. Acabou de chegar, né? E abriu a janela de transferência já. Já estamos na metade da temporada praticamente. O Vatich está se aposentando. E vamos ver se o City traz mais algum reforço. O time é bom, cara. O time é bom, mas não consegue deslanchar nessa temporada. É impressionante, né? E a torcida já tá esperando só do Lucas, né? Porque o Haaland, mano, não tem jeito. O cara não faz uma boa temporada. E agora a gente tem o Crystal Palace, que também tá lá embaixo da tabela. Mas pra gente já nem interessa mais se o time tá mal ou tá bem. Porque a gente não consegue ter uma sequência boa, né? A gente tá muito irregular. Mas olhando aqui, a gente tem mudanças pra esse jogo. Pra começar, a Lucas é setinha pra baixo. Atrapalha. Mas, ó, o Barco vai ser titular no lugar do Foden. E vamos lá, hein? Começou. Ó, os caras chegando. Ederson. Já tomamos uma pressãozinha aqui de início, hein? Os caras trocando o passe. Boa. Aí. Haaland toca no Barco. Barco, Lucas. Bolão pro Haaland. Haaland perdeu na velocidade e na força. Boa, Barco. Lucas, Barco. Doco. Holden. Lucas tentou. O Doco não deu. Vem o time. Ó, o Haaland se mexeu bem. Lucas toca no Doco. Vem o time bem. Tenta alguma coisa. Prendeu. Jogou atrás. A gente também tenta. Ah, mano. Não é possível. Todo drible que eu dou não encaixa, velho. Parece que quando a fase é ruim, tudo dá errado. Bola pra ele. Domina bonito. Olha pra área. Vai passar aqui, ó. Isso. Boa jogada. Olha o cruzamento. Haaland nem pra pular, velho. Nem pra pular. E olha que dava pra ele pegar essa bola. Barco. Lucas. A gente vai trocando o passo. Vai se mexendo bem. Mas o time não finalizou ainda. Não consegue chegar pra finalizar forte. Dá pra bater no gol. Traz pra esquerda. Boa jogada. Na hora do chute travado. De Bruyne. Bola pra ele de novo. Vai tentar de volei. E o passaperto só assim, mano. O time não... Se a gente não chutar, ninguém chuta. Sei lá. Tá numa fase terrível, o City. Vem o time de novo. Boa bola, Doco. Aqui, aqui, aqui. Prendeu bem o drible. Tocca atrás. Boa bola. Tem um espaço. Tem o De Bruyne no meio. Ele vai. Vai o 21. O que ele vai fazer? Toca no barco. O barco chuta travado. Ah, é chegada. Isolou. Que sorte. Passou. Boa. Salvou ali. Folden. Boa chegada. Vai lá. Vem o time. Já toca. Toca mal. Toca mal. Saiu mal. Vai o Haaland. Vai o Lucas. Bateu. Pegou o goleiro. É impressionante. Como tudo dá errado pro City, cara. Até quando dá certo, né? Porque uma jogada de sorte danada. Os caras se atrapalharam. A gente chega primeiro que o Haaland. O Haaland não ia chutar, mano. O Haaland ia se atrapalhar. Mas aí sai uma bomba. O goleiro pega. Descantei o De Bruyne. Vem jogada curta. Vem o cruzamento. Calma, não vai dar. Vamos soltar no De Bruyne. O time já começa de novo. De Bruyne pode cruzar. Ele cruza. Vai Haaland. Pra fora. De Bruyne ganhou. Folden, Lucas. Tem o Bernardo Silva. Toca no Bernardo Silva. Bernardo Silva vai. Briga. Toca no Lucas. No cantinho. Gol. E ele manda a torcida. Fica quieta, pô. Certo. Os caras buzinaram no ouvido dele, né? Agora tá respondendo. E olha. O Bernardo Silva foi bem. Salvou o nosso passe que foi ruim. E aí, cara. A gente fez o básico. Mas a gente faz o básico. Às vezes eu tento chutar só. Alguém aparece na frente. O goleiro pega. Tem hora que funciona. Tem hora que não funciona. Agora funcionou muito bem. Geralmente o nosso chute é muito, muito perigoso. E ali ele manda todo mundo ficar quietinho. Ô, Paulo. Será que eles vão baixar um pouquinho? Boa bola, mano. Tá me impressionando. Ah, a força. A força física. A nossa ponta ali, cara. Driblou o De Bruyne. Cuidado. A gente fica com a bola. Segura. Boa jogada. Boa jogada. Vai o Bernardo Silva. Soltando o Lucas. Aí o cara vem. Nossa senhora. Deu um tesouro. O juiz manda seguir. Olha o tempo, né? Já era pra ter acabado. Vencemos. Dessa vez, o time não jogou tão bem assim. Ainda assim, foi melhor que o adversário. 1x0. Três pontinhos. É isso. E com a vitória, a gente fica na quinta posição. 36. Todo mundo ali, ó. City, Liverpool e o Nottingham. 36. Everton com 39. E o Arsenal lá na frente com 44. E outra coisa interessante nesse vídeo é que a gente chegou a 100 gols na carreira por clubes, tá? Que foi o primeiro gol no primeiro jogo desse vídeo. E agora a gente chega aos 101 com esse gol aí salvador nessa última partida. Número interessante, hein? 196 partidas, 101 gols marcados. Bom, vitória apertada. A gente tem feito a diferença pro City. A gente tem decidido os jogos. A gente vai continuar fazendo de tudo pra esse City. O City é o seguinte. Precisa tirar essa zica de perder muito gol. De produzir, produzir e não sair gol. Eu tenho falado isso já há uns três vídeos, mas é isso, cara. A gente joga bem. O time joga bem a maioria dos jogos, mas não deslancha. E aí acaba tropeçando porque perde muito gol. Próximo jogo vai ser contra o Leeds e vai ser pela Emirates Cup. Então fiquem ligados.